Pastor, ore por mim e também pros amigos Lembra de nós na profissão perigo Abraça o papo que vem lá de cima Não abandone as ovelhas perdidas Redique a nós o culto de hoje à noite Profetizando paz e liberdade Peça dinheiro em nome de Deus Mas não se esquece quem tá atrás das grades Muitos de nós nunca pegou numa bíblia Talvez por isso somos condenados Aí cadeia, joelho no chão Seja sincero e será perdoado Analisando a nossa vida louca tive a conclusão Que ninguém entra nela por acaso O mundo não é uma prova e nossa vida é uma lição Que os escolhidos são capacitados Ignorância dessa humanidade que vive em pecados E acham certas em atirar pedras Na terra da injustiça haverá condenação Quem tá no crime também tem promessa Mesmo que antes no vale da morte Irmão não temas clame por Deus em dias de angústia Segure na mão dele firme não olhe pra trás Pode orar bandido que ele escuta Eu não sou Daniel mas me sinto na cova dos leões Sobrevivendo e matando um por dia Sou mais um anjo disfarçado com essa mente de vilão Moçando pro pastor minha família Mesmo que antes no vale da morte Irmão não temas clame por Deus em dias de angústia Segure na mão dele firme não olhe pra trás Pode orar bandido que ele escuta Eu não sou Daniel mas me sinto na cova dos leões Sobrevivendo e matando um por dia Sou mais um anjo disfarçado com essa mente de vilão Mostrando pro pastor minha família Tchau 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 Tchau, tchau